Argentina Bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Bigodinho posturado, marrento e exibido Bigodinho posturado, marrento e exibido Tigloque na cintura, com poucos amigos Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Sem simulação, sem simulação, é a tropa da Argentina É o trenzinho, é o trenzinho, puxa a tropa, vem Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Aqui na Argentina a tropa não se cansa Tem o mano estilo e o mano dança Chama no pontinho e o bagulho é doido Vamos dançar vem do lado e o estilo vem do outro Vamos dançar vem do lado e o estilo vem do outro Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Bigodinho posturado, bigodinho posturado Bigodinho posturado, marrento e exibido Digloque na cintura, com poucos amigos Digloque na cintura, com poucos amigos Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Sem simulação, sem simulação, é a tropa da Argentina É o trenzinho, é o trenzinho, puxa a tropa, vem Bandido dançarino, bandido dançarino No baile ele marola, na guerra ele troca tiro Aqui na Argentina, a tropa não se cansa Tem o mano estilo, e o mano dança Chama no pontinho, e o bagulho é doido Mano dança vem do lado, e o estilo vem do outro Mano dança vem do lado, e o estilo vem do outro Puxa o bonde, puxa o bonde, puxa, puxa, puxa o bonde Argentino Argentino